Pessoal, vamos lá fazer a nossa revisão de ciências humanas para a sua prova de Enseja. Bom, como é que essa revisão funciona? Primeiro, que ela não substitui as aulas. Então, não adianta. Ah, não vou estudar as aulas, só vou estudar a revisão. Não, não serve para isso. A revisão, ela serve para quê? Primeiro, para toda vez que você acaba o ciclo, ou seja, de todas as aulas, que você consiga ali sempre fazer uma revisão final para ver se está tudo certinho, você não esqueceu de nada, porque cada vez que a gente aprende, a gente não consegue absorver tudo. Então, esse é o primeiro momento. Segundo, que você sabe que você deve fazer uma revisão geral depois de ter assistido todas as aulas aqui de ciências humanas, mas eu recomendo que você veja as aulas entre três a cinco vezes. Então, eu não sei se você está na primeira, na segunda, mas cada vez que a gente observa essas aulas, a gente vai aprendendo coisas novas. Outro ponto que você tem que levar em consideração é que aqui também funciona como uma espécie de diagnóstico. Então, de repente, eu estou falando aqui na revisão e tem algum conceito, algum conteúdo, alguma matéria que você não faz a mínima ideia, para, pausa, abre uma outra aba, e aí você pesquisa aí no histórico das aulas e assiste especificamente aquela aula que você está com dificuldade. Então, ele serve para esse tipo de coisa. E, por fim, eu vou dar ênfase, eu vou falar mais desse conteúdo especificamente naquilo que mais cai na sua prova. Aquilo que cai menos ou com menos frequência, ou que não é tão importante, eu simplesmente vou passar. Então, eu vou fazer uma seleção daquilo que é muito mais importante, que a gente tem certeza que vai cair. Ou, às vezes, vai cair em duas ou três questões só sobre aquele assunto. E aí eu falo mais. Então, para isso também que serve essa revisão. Por último, não esqueça, essa revisão é muito rápida. Então, aperte os cintos e vem comigo que vamos começar a nossa revisão de Ciências Humanas para o INSEJA. Cultura. A cultura é nada mais é do que uma identidade social coletiva de um determinado grupo, ou seja, há hábitos e costumes de um mesmo povo. Não esqueça, a cultura muda e é diferente de região para região em diferentes épocas. Memória individual é diferente da histórica. A memória individual é falha, mas para a gente valorizar na história, a gente tem que fazer uma seleção dos fatos. É por isso que os pesquisadores usam diversas fontes históricas. O conjunto delas é que, através dos documentos escritos, é que vão dar essa visão final daquilo que aconteceu em determinado período da humanidade. A identidade, então, surge justamente para isso, para fazer essas fontes históricas em conjunto, pois nem toda pesquisa é individualmente uma fonte histórica, mas sim o conjunto delas é que vai dar esta realidade. Meios culturais. Toda produção humana pode ser material ou imaterial, que propiciem conhecimento da valorização do homem sobre si mesmo, sobre o mundo que o rodeia. Patrimônio histórico e artístico nacional possui um importante na história, depois, principalmente da Revolução Francesa, e pode ser material como bibliotecas e universidades, ou material como festas e danças. Quem cuida disso no Brasil é o IPAM. Você tem aqui algumas questões que você pode pausar e fazer em casa, caso você não tenha feito, e também com as suas alternativas corretas. Dados importantes. 1.500, chegado dos portugueses. 1.550, a primeira economia do Brasil, a sua careira. 1.822, a independência do Brasil. E 1.850, a segunda economia importante do Brasil, que foi a do café. Não esqueça, entre 64 e 85, nós tivemos também a ditadura militar. Números romanos. Falei que o I representa o 1, o V, o 5, o X e o 10. Depois você tem que saber quando é que soma, quando é que subtrai, e com isso descobrir os séculos. Aqui tem a tabela dos números romanos para vocês. Depois, ano que termina em 0 a 0, é só manter os dois primeiros. Quando tem algum número além do 0 a 0, então é pega os dois primeiros e soma mais um, e você vai descobrir os séculos. Aqui também a tabela para vocês. Fronteira. A gente viu que são áreas que vão delimitar um território. Pode ser através de marcos naturais, como rios e montanhas, ou artificiais com cercas e muros. Fronteira. Hoje a gente tem aproximadamente 200 países. O Brasil faz fronteira com quase todos da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. A migração acontece bastante quando a gente tem de uma região para outra. Pode ser no mesmo país ou para fora. Dois motivos principais para buscar novos trabalhos ou para melhores condições de vida. Você pode acontecer em diversas regiões. No Brasil, dos anos 20 para cá, as pessoas têm saído cada vez mais dos campos e vivendo nas zonas urbanas. Hoje a maioria vive na zona urbana. O processo da saída do campo para as zonas urbanas a gente chama de ísodo rural. Além disso, nos movimentos sociais, nas cidades, geralmente são por moradias, enquanto nos campos é mais pela terra. Aqui mais questões que você pode resolver. Brasil. 26 estados mais distrito federal. Quais são as regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui tem o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Blocos econômicos. Falamos que quando os países se reúnem para justamente ampliar os seus negócios, nós falamos do Mercosul, onde o Brasil faz parte, e dos BRICS também. Além disso, existe um outro bloco, que é o mais famoso do mundo, que é a União Europeia. Aqui mais exercícios. Continentes. São seis. África América, Antártida, Ásia, Europa e também a Oceania. Aqui nós explicamos também para vocês um pouquinho de cada um deles. O primeiro continente surgiu antes do movimento das placas tectônicas, era chamado de Pangeia. Aqui alguns modelos de projeções. Projeções de Mercator, de Robson e de Peters. Depois, água no planeta. 70% da superfície é água, só que nem tudo é consumível. 97% está nos oceanos. Dos três, 2% nas calotas e apenas 1% está nos lençóis freáticos, rios, lagos e também no ar atmosférico. O problema? Pouca água potável no mundo e a gente tem pouco abastecimento em algumas regiões. Além disso, 70% da agroindústria utiliza a água. Densidade demográfica. Falamos que existem algumas regiões que são muito povoadas ou pouco povoadas. É basicamente pegar a população daquela região e dividir pela área. População brasileira. Nós temos a região norte como pouquíssima baixa densidade demográfica e região sudeste como a mais alta disparada. Estado. Para ser considerado estado, é preciso ter soberania, população e também território. Não confunda com governo. Governo é transitório e é quem administra temporariamente aquele estado. Direito, conjunto de regras. Roma foi fundada ali. A gente explicou um pouquinho da história de Roma e como é que funcionam todos esses períodos. Falamos do Império Romano, do Império Britânico. Falamos também do que é a relação de direito civil, que é a relação jurídica entre pessoas. Falamos do direito internacional, que são normas para o cenário internacional, de maneira jurídica. Falamos do Tribunal de Aia, que é também chamado de TPI, Tribunal Penal Internacional. Falamos da criação da ONU, que foi feita depois da Segunda Guerra, inicialmente para que não houvesse uma terceira. Mas hoje você tem muito mais países do que da sua fundação e tem muito mais áreas de atuação que ela faz. Carta da Terra, que hoje é desenvolvida para preservar a ação do meio ambiente, que tem 16 princípios dirigidos em 4 temas. A Declaração Universal de Direitos Humanos, que são os direitos básicos de todos os seres humanos, no qual, independentemente da sua origem, de qualquer outro fator, são divididos ali em 30 artigos. Foi criado no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, 3 anos depois. Mais exercícios aqui para vocês desenvolverem. Quem não fez? Cidadania. É quando uma pessoa se sente pertencente a uma comunidade, a um determinado país, e seus atos têm impacto na sociedade, no coletivo. Já a democracia é um regime político, um regime escolhido, onde você tem um governo representativo através do voto. A Revolução Francesa aconteceu no ano de 1689, era na época uma monarquia absolutista, até que você teve a Revolta da Pastilha e você teve como resultado a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a Divisão dos Três Poderes, em Executivo, Legislativo e Judiciário, Constituição, monarquia no início constitucional e que depois virou uma república. Direitos fundamentais é aquilo que todos os direitos têm, essenciais ao ser humano. No Brasil está na Constituição, nós temos o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O Brasil, você teve uma história do voto, hoje ela é obrigatória para maiores de 18 anos e facultativa o voto aos analfabetos entre 16 e 17 e pessoas com mais de 70. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, que cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e também mais exercícios para quem quiser desenvolver. A urbanização brasileira, hoje quase 90% da população vive realmente nas zonas urbanas. Você teve por vários motivos, entre eles a construção das indústrias nas cidades, trabalho, melhoras condições de vida, máquinas no meio agrário, terras nas mãos de poucos proprietários e, como resultado, o crescimento de inúmeras cidades. Crescimento desordenado, desenvolvimento das redes de comunicação e transporte, aumento das desigualdades sociais. Zona Fróquia de Manaus, modelo criado pelo governo, tem mais de 600 indústrias. Poluição do água, que é muito comum nos dias atuais. O campo, realmente ele tem crescido bastante, mas tem como benefício os campos hoje, automação, a internet, monitoramento das ações agrícolas, mecanização à distância, agricultura precisa e rastreia dos produtos. Cultivo orgânico e tradicional, há uma enorme diferença. O orgânico, não esqueçam, dispensa os químicos, enquanto vai ser mais caro na prateleira, mas o tradicional, ele produz em larga escala, por isso é mais baixo. Agricultura familiar e não familiar. 85% dos estabelecimentos são familiares, mas eles cuidam apenas em 25% das áreas. O resto está nas mãos de poucos. A grande maior parte está nas mãos de poucos. Ou seja, hoje nós temos no Brasil uma má distribuição agrícola entre os produtores. Algumas questões para desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável. A capacidade de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Ou seja, sem esgotar os recursos para o amanhã. O ser humano, ele tem vários impactos ambientais, formas de energia. Há inúmeras formas. Destacamento aí para as hidrelétricas, que é mais de 90% de toda a produção energética no Brasil. A vantagem é o preço. A desvantagem é o espaço. Petróleo, combustível fóssil muito utilizado. Começou aí principalmente nos anos 70. Você tem também mais exercícios aqui para serem desenvolvidos. Além disso, nós falamos da Revolução Industrial, que nós temos a Primeira e a Segunda Revolução. A primeira aconteceu em 1950. Basicamente, através de máquinas de fiar e máquinas de vapor com o uso de carbono mineral. A Segunda Revolução, já também na Inglaterra, é uma produção ainda maior. E aí é considerada através do uso do aço, da eletricidade e também do petróleo. A produção em massa é muito forte nessa época. E a terceira Revolução Industrial, marcado aí pelos avanços tecnológicos. O calendário, ele nasce justamente com esse controle de querer organizar as datas fixas. Você tem vários tipos, o calendário solar, o gregoriano, que é o que nós usamos, o chinês e o islâmico, entre outros. Tá bom? Então, os fusos é a divisão de horários pelo mundo através das rotações que nós temos aí na Terra, ou seja, 15 graus a cada hora. Ou seja, nós temos 24 fusos espalhados pelo mundo. Foi estabelecido em 1884 e atuamos até hoje. O Brasil, em horário TC, é considerado menos 3. Você tem outros fusos aí espalhados. O Brasil hoje tem 4 fusos diferentes. No voo, a gente tem aí a história da aviação, que a ideia de querer voar, ela sempre foi muito antiga. Santos Dumont é uma referência. Os primeiros que voaram foram os irmãos Wright. Hoje, a gente tem mais de 30 mil aeronaves comerciais, mais de 200 mil voos por ano. Meios de comunicação, a gente teve vários, entre eles a escrita, telégrafo, correio, jornal, rádio, telefone e televisão. Então, destacamento aí para o celular, para o smartphone, computador, internet também. E hoje, os satélites artificiais e a própria inteligência artificial. Mais questões para a gente desenvolver. Descobrimento do Brasil. O Brasil começa ali na nossa descoberta, que a gente estuda, em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses em território brasileiro. Depois, você teve, na época, entre 5 a 7 milhões. Inicialmente, eles foram tentados ser escravizados, mas morriam com muita facilidade por causa das doenças e foram substituídos pelo tráfico negreiro, infelizmente. Hoje, segundo o IBGE, tem mais de 900 mil que se autodeclaram como índios. A escravatura, ela durou mais de 300 anos no Brasil, com quase 5 milhões de africanos trazidos à África, principalmente por trabalho da produção de cana-de-açúcar para trabalhos braçais. O povoamento do Brasil, ele acontece principalmente pelos bandeirantes do início, para metais preciosos, e depois, preocupação ali do espaço, ok? E depois, para a busca ali de pau-brasil. O Brasil-Colônia, Tratado de Tordesilhas, as Capitanias Hereditárias. Em 1494 e 1850, o Tratado de Tordesilhas, que foi a divisão da terra entre Espanha e Portugal, e você teve as 15 Capitanias Hereditárias, ou seja, só o espaço português foi dividido aí em 15, entre 1534 e 1550, e era hereditário. No Brasil, depois, Colônia, o primeiro destacamento foi feito para a produção de cana-de-açúcar, ou seja, para o açúcar em geral. Depois, você teve, mais para frente, o Ciclo de Ouro, no século XVIII, e depois, com o desenvolvimento disso, você teve inúmeras revoltas ao longo do processo do Brasil. Mais exercícios para a gente produzir aqui, tá? Depois, Brasil Império, você teve primeiro o Brasil, né, o Dom Pedro I, no primeiro reinado, foi iniciado aí em 1822 até 1831. Depois, o período residencial, né, com o filho, em 1831, 1840, e depois o segundo reinado, 1840 até 1889. E aí, você tem todo o contexto aqui, aqui para vocês, todo falando aqui do Brasil Império também. E mais exercícios. Depois, você teve a Primeira República, Era Vargas, Estado Novo, Quarta República, Ditadura Militar e a Nova República. Na Primeira República, marcada pelo coronelismo, depois a Era Vargas, pela centralização do Executivo, Estado Novo, também pelo Getúlio Vargas e pelo seu autoritarismo, Quarta República, já tivemos aqui agora eleição presidencial, com destacamento aqui de Proigo e Caspar Dutti. Lembrando que o Getúlio Vargas depois voltou. Ditadura Militar no Brasil, dura 21 anos, cinco presidentes e foi de 64 a 85, com muita repressão aqui dos militares e cassação, principalmente dos direitos políticos nessa altura. Momento dos Sociais dos anos 70, ou seja, oposição ao regime militar e depois a Constituição Cidadã de 88, que é essa que nós temos até hoje e que nos deu aí muitos benefícios e nos dá até vários direitos. Nova República, marcada pela democracia, pela Constituição, formação de partidos e também por muitos problemas que nós temos no nosso cotidiano. Aqui a ordem dos presidentes que nós tivemos até o momento, entre o Tancredo, que foi eleito, mas o Sarney assume, e até hoje, que é o Lula, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. E também hoje o Brasil é dividido em três poderes, em executivo, legislativo e também o judiciário. Aqui mais algumas questões para desenvolvimento. E Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, mais de 10 milhões de pessoas morreram. Você teve Rússia, França e Grave-Bretanha de um lado, e Itália, o Império Otomano, o Austro-Húngaro e a Alemanha do outro. Lembrando que a Itália depois muda. Aqui é o desenvolvimento de tudo o que aconteceu e como resultado, tratar de Versalhes e Alemanha, que sofreu muitas consequências. Isso levou à crise de 1929, principalmente da questão econômica, que a gente teve muito desempenho no processo. E depois você teve a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, onde você teve ali, de um lado, Itália, Japão e Alemanha, e do outro, França reunida, União Soviética e Estados Unidos, que depois entrou, quando teve o ataque de Pearl Harbor. Várias consequências nós tivemos no mundo. Entre elas, a Alemanha perde, depois de muitas mortes que a Alemanha causou, principalmente através do Holocausto, foram mais de 6 milhões de judeus que foram mortos em campos de concentração. E ao mesmo tempo também você teve as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então você teve depois da Segunda Guerra Mundial, a presença da Guerra Fria, onde o mundo ficou dividido entre estar do lado dos Estados Unidos ou estar do lado da União Soviética. A Guerra Fria, que dura de 47 a 91, alguns dizem que dura até hoje, mas não como União Soviética, assim como Rússia, tá? Hoje você tem aí várias consequências desse processo. Guerra do Vietnã, também que foi de 59 a 75. Cultura norte-americana, que é marcado aí por várias características. A Era da Globalização, que é a diminuição, a ausência de barreiras migratórias e econômicas entre países. E você tem com destaque, hoje em dia, a Guerra na Ucrânia, que está nesse momento em vigor. A Guerra em Israel, que acontece hoje. Está aqui os mapas. Andamos destacamento nas aulas para a Coreia do Norte, do Sul e do Japão. e também sobre a relação de China com Taiwan. Além disso, falamos também da Venezuela, Guiana e do Brasil. Por fim, a bipolaridade que hoje está se desenhando em nosso planeta. e também sobre a meta.